Olá meu amigo Carlos, chegou aqui as facas, entre aquela faca da rifa que eu fui sorteado, eu vou apresentar elas aqui para vocês, beleza? Vou abrir o pacote aqui. Muito bem embalado, por sinal. Vamos abrir aqui a faca Bowie, da rifa que eu fui sorteado. Uma bainha em couro legítimo, essa daqui é a faca da rifa, olha que espetáculo, que cabo, show de bola, essa guarda em S, essa lâmina polida, muito top. Gostei bastante Carlos, show de bola, polida, super polida, ombro de forja aqui, nessa parte de cima, e essa bainha em couro, muito bem feita. Agora vamos para as outras peças. Isso aqui é uma faquinha que eu fiz uma encomenda com o Carlos. Olha esse cabo, olha que perfeição, não tem nenhum vinco, perfeita, muito show de bola. Essa madeira Pau Brasil aqui é muito chique, passador de fiel, muito linda mesmo. Colida, e essa bainha show de bola, ficou muito chique. E mais umas madeiras que ele mandou para mim, que eu também trabalho com facas artesanais, sou iniciante na cutelaria, e ele está mandando para mim essas madeiras aqui. Até então eu não sei que madeira que é, mas vamos abrir aqui e vamos ver. Opa, desculpa, caiu aqui. Essa aqui é a peroba. Esse canivete que eu estou abrindo aqui também foi uma encomenda que eu fiz com ele, olha que chique, muito chique, canivete forjado, lâmina em capa de rolamento, madeira dele Pau Brasil, muito chique. Bem embalado, bem, muito bem embalado. Esse daqui é um tenaz, que ele fez para mim até poucos dias, como eu mencionei eu trabalho com facas também. E ele me mandou esse daqui de presente. Então, gostei bastante desse daqui, isso aqui vai me ajudar bastante. É uma peça show de bola. E agradeço muito a você, Carlos, por ter me mandado esses brindes, essas madeiras. Inclusive essa lâmina provavelmente deve ser titânia. Essas duas lâminas aqui. Tem duas lâminas aqui grudadas uma na outra. Vou deixar ela assim para não pegar sujeira. E Deus aqui abençoe você grandemente. E continuo sendo esse ótimo profissional que você é. Não só como profissional, mas como pessoa que você é. E é isso aí. Quem assistiu esse vídeo aí, compartilhe com mais pessoas. E ative o sininho.